Entrei na pova dos leões e saí absolvido pra surpresa de quem achou que era meu fim Com fé nas orações, confiei em Jesus Cristo, pois sempre soube que ele olha por mim Meu mestre, que me guiou lá do fundão da zona leste E fez girar o mundão tendo cartão black, me fazendo de tese Pra contrária, quem diz que favelado não cresce, nós não só cresceu Como tá voando, conduzindo e foco, jacaré no manto, calando os tiros e via desacreditando E fazendo aqueles que sonham olhar se inspirando, porque se conseguir é foto, qualquer um pode Mas claro, não é fácil, é foto e marcha no corre pra vencer todo soco, só ganha uma lote Quem tem disposição e trabalha forte, graças ao pai que concedeu a direção Livrando de qualquer obstrução, tudo o que era imaginação Virou superação, virou superação Graças ao pai que concedeu a direção Livrando de qualquer obstrução Tudo o que era imaginação, virou superação, virou superação Muitas aqui Muitas aqui